Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar a criação de galinhas de um caminhoneiro em caixas debaixo do semi-reboque da carreta. Segundo o motorista que registrou as imagens, o caminhoneiro, de Eunápolis, Bahia, compra as galinhas na estrada e coloca na gaiola. Desse modo, o motorista sempre tem frango fresco, além de ser um passatempo cuidar dos bichinhos. Olha pra você ver, você acha que você já viu de tudo? Eu não vi de tudo não, você. Tem um parceiro aqui de Eunápolis, na Bahia. Tá aí, ó. O caminhão dele é um NH massa pra cá, no vermelhão. Todo toco, carretona vermelha. Olha o que ele transporta pra poder comer na estrada, tá vendo? Você beija de tudo, você não viu nada não, gente. Tem muito trem pra ver ainda, tá vendo? Ele compra as galinhas na estrada e bota aqui na caixinha. Aí, ó. Bota na caixinha pra ir comendo. Vai matando e vai comendo, entendeu? Pra que congelar galinha em geladeira? Precisa não, compra viva e abate no caminho, entendeu? O cara é o cara mesmo, entendeu? Só o luxo, entendeu? Duas galinhas caipiras ali, entendeu? Não é galinha pé seco não, não é que eles têm de mercado cheio de hormônio não, entendeu? Tem milho, tem água, tem ração, tem tudo aqui embaixo do chino. E ainda come o ovinho ainda. Não precisa.